Olá amigos, vamos a mais uma análise especial desta vez das ações da B3, B3SA3, pregão desta sexta-feira, dia 19 de março. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem aí um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo. Os próximos conteúdos, você vai ser notificado desses novos conteúdos, seja aprendizado ou parte de análise, mas também aproveitar o conteúdo existente, desde análise especial como também vídeos de aprendizado. Vamos então aqui falar da B3 desde o longo prazo até o curto prazo, ou seja, desde o longo prazo até o curto prazo, olhar o cenário como um todo desse papel e avaliando através da análise técnica, que é a minha especialização, o gráfico anual, o gráfico quadrimestral, o gráfico mensal, o semanal e o diário, fazendo aí um panorama geral do papel. Primeiramente, já peço pra que você deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise, se ela for útil pra você, pode ser no decorrer dela também, se ela for útil de alguma forma em termos de aprendizado, em termos de leitura do cenário desse ativo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, agradeço demais por prestigiar meu trabalho. Então, no gráfico aqui da mensal de B3, dá pra perceber claramente que o ativo está dentro de um movimento de subida no mensal, com vários quêndos aí ascendentes, ou seja, máximas e mínimas ascendentes, em relação ao quêndo anterior. E nesse ano ela está caindo 8,78%, ou seja, dentro do cenário atual de tendência de alta de longo prazo, o que fica é, quando o ativo gera aqui alguma queda, você tem um grande que é ano de alta, e ele tem alguma queda durante esse, dentro de um ano anterior de alta, você tem no próximo ano caindo, fica mais interessante de olhar o quê? Pra alguma sinalização de alta depois que tiver um movimento pra baixo, tentar pegar aqui um novo movimento pra cima. Essa seria a principal estratégia dentro desse contexto, ou seja, olhar um, por exemplo, um gráfico mensal, gerou sinal de fundo, depois de um movimento pra baixo, fica mais pra se buscar a operação de compra, eu vou falar mais disso quando a gente estiver falando lá no gráfico mensal. Mas, enfim, a tendência de alta aqui no prazo maior. Olhando longo, longo prazo na B3, a tendência é de alta. No gráfico quadrimestral, nós temos aí também a tendência de alta, foi lá bater no ano passado, durante a pandemia, na média móvel exponencial de 13 períodos, veio forte pra cima, fez um quendo de indefinição, a expectativa do próximo quendo, que é esse aqui, ser de alta, ele foi de alta, mas foi fraco de alta. Inclusive, esse agora já perdeu um pouquinho a mínima do quendo anterior, trazendo a chance de poder dar uma pequena enrolada aqui, mas ainda mantendo o viés mais positivo. Suporte mais relevante que começaria, gerar um sinal mais de enfraquecimento da tendência de prazo maior, não reversão ainda, mas enfraquecimento, pelo menos no quadrimestral, seria o retorno pra baixo dos R$45,72. Mas, de maneira geral, ainda também segue mais com viés de alta, a tendência é de alta, o viés é de alta, a nova ação, só que passando por um processo aqui, que dá pra ver pelo gráfico mensal agora, um processo de correção. E essa correção está sendo feita em duas etapas. dessa subida aqui, de toda essa subida, o movimento de valorização que saiu da mínima, foi lá em cima, girou 143% de valorização, depois cai aqui, cai ali na faixa de 27, sobe mais um pouco, 28%, e agora está dentro de um processo de queda. Então, o que eu falo é uma correção em duas etapas, que vai aumentando gradativamente a chance de fazer algo aqui pra cima. E dentro do que eu falei lá no gráfico anual, quando você tem uma queda no ano aqui, uma queda no ano, dentro de um grande ano de alta anterior, fica um pouco mais pra olhar com carinho aqui no gráfico mensal e ver, buscar a oportunidade na ponta compradora. O mês passado foi bem ruim em fevereiro, porque gerou um topo descendente, anulando a tendência de alta, deixando a tendência de médio a longo prazo, que é a tendência do mensal, indefinida. Então, ou seja, sem uma expectativa clara, por exemplo, desse mês ser um mês aqui muito forte pra cima, até mesmo no próximo mês. Mas o que, então, seria uma possibilidade de entrada nesse papel? Tem suporte relevante aqui e aqui nessa região. Quais são esses suportes? Na faixa dos R$50,60 e abaixo disso na faixa dos R$46,30. São os dois níveis um pouco mais relevantes em termos de suporte para o papel. O que, pra mim, seria o mais positivo em termos de entrada? Seria a entrada, por exemplo, através de o quê? Pode ser a superação, pode ser em abril, superando a máxima desse quendo. Essa, eu diria que pra mim seria o mais interessante, se a maio superando a máxima de abril. Ou seja, ter mais um quendo aqui dentro desse movimento, que se aproxime o teste, pode até furar isso aqui, por mais que isso aqui, se perder essa mínima aqui, seria uma tendência de baixa. R$49,94. Se eles fizessem isso aqui, se eles fizessem isso aqui, seria uma tendência de baixa. Mas, ainda, em termos de ouço, dependendo de como chegar aqui, depois de no mês seguinte, bate aqui, fura isso aqui, e no mês seguinte gera a superação na máxima desse mês que bateu nesse patamar, seria um cenário mais positivo de abrir uma compra de prazo maior na ação. Por quê? Porque se o quadrimestral está dentro de um processo aqui de correção, que pode ter algo mais para baixo, ou lateral, podendo vir a buscar até uma região ali na faixa 45, 72, então, se no mensal bate em cima do suporte mais relevante, já está batendo na média e gera um sinal de fundo, sim, aí apoiaria mais buscar essa entrada, tentando pegar a saída desta lateralização. Ou seja, como está indefinido, bate no suporte da congestão para tentar pegar pelo menos um movimento para cá, mas a ideia é pegar um movimento mais longo, de 3 a 10 meses para cima nessa ação. Primeira alternativa, então, de compra, pensando no prazo maior, superação na máxima desse mês a partir de abril. A mais interessante, na minha opinião, superação, ter mais uma máxima descendente e, na sequência, ter uma sinalização de alta aqui pelo gráfico mensal, superando a máxima, por exemplo, a maio superar a máxima de abril. E olhando para o gráfico semanal, olhando aqui para o gráfico semanal, nós temos um ativo que está testando por 3 semanas consecutivas essa região de fundo, que é em torno ali dos 52 e 80, ela bateu uma vez, aqui ela fez esse fundo, volta, consegue vir aqui para baixo uma semana, na semana seguinte já retorna para cima, já faz um fechamento aí para cima e depois disso não consegue mais fechar abaixo dessa região. E aqui chegou de novo nesse nível de suporte. 3 semanas consecutivas batendo aqui e se recuperando. A primeira que bateu foi lá para superar a máxima da semana anterior, mas não deu força, não ganhou força. Essa está interessante, gerando ali um quendo bem semelhante a de um martelo. Uma das primeiras formas de tentar antecipar um cenário, o preço quando fica entre as médias aqui, geralmente eu evito as operações, principalmente de curto prazo, porque fica um pouco mais um contexto de indefinição, que é o que está acontecendo aqui nessas três últimas semanas. Entre as médias aumenta a chance de ter uma certa indefinição de gerar sinais falsos. Então, a primeira forma de entrada, pensando num prazo maior, visto que ela está batendo no suporte e ela pode gerar uma sinalização de fundo na próxima semana, a partir aí do dia 22 de março, seria justamente superar essa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima e tentar pegar algo para cima. É tentar antecipar uma sinalização de alta do gráfico mensal. Tem um risco maior porque você está entrando em cima da zona de resistência, média móvel em 57,55, gap de baixo que vai de 57,62 a 58,05 e até um outro nível aqui que foi perdido de suporte, 58,55. Então, essa região aqui que para trás também é, para trás isso aqui era toda uma região de topo, essa região é a região relevante de resistência para ativo. Você estaria entrando numa região de relevante de resistência com stop mais longo, podendo bater aqui e voltar para cá, ficar mais engasgada em movimento do papel. Qual então o sinal um pouco mais relevante de subida aqui dentro desse atual cenário de curto a médio prazo, que é de tendência de baixa pelo gráfico semanal? Girou um topo duplo aqui, dois topos no mesmo nível, perdendo o fundo que fica entre eles, topo duplo. Qual seria? Até colocar aqui a questão de projeção, a questão da projeção desse topo duplo está localizada aqui em 49,78, que é justamente na região lá do suporte que a gente já citou, perto de 50,60 até esse patamar aqui de mínima do fundo anterior. Então, a projeção de queda desse topo duplo seria aqui, só que não chegou ainda, bateu no primeiro ponto de projeção de queda, esse 61,8% de projeção em 52,47, está respeitando essa região. Aqui, qual seria o sinal então mais relevante? Um fechamento de uma semana para cima de toda essa região de resistência. Ou seja, um fechamento de uma semana acima dos R$58,05, e seria um sinal um pouco mais relevante de subida para essa ação, seguida de nova máxima, aumentaria a probabilidade de caminhar para essa região de topo anterior. Para quem está comprado no médio prazo, curto a médio prazo nesse papel, dá para trabalhar com um stop ali abaixo dos R$51,70. Essa seria a forma de trabalhar com um stop em cima desse papel dentro desse atual contexto entre as médias e com essa sinalização positiva que está vindo aqui para esse fechamento de semana. O pregão dessa sexta-feira está proporcionando aqui uma boa alta, alta de 4,08%, dando sequência ao movimento de subida. A tendência então fica mais para a indefinida, aqui a gente poderia falar assim, ó, está em tendência de baixa. Mas quando bate aqui nesse fundo, que é basicamente o mesmo fundo anterior, mas esse aqui bate, não faz um fechamento abaixo e proporciona ali uma recuperação, voltando muito próximo da região do topo anterior, basicamente a gente está dentro de um contexto de indefinição. Três fundos no mesmo nível, basicamente, de preço. Temos aqui também alguns testes no mesmo nível de preço, que ela está se aproximando dessa região. Então, comprar essa ação aqui, falando de gráfico diário, a gente está falando de compra de swing trade. Comprar essa ação para swing trade não seria algo bom aqui a abertura por conta da proximidade da zona de resistência e a distância para a questão do tamanho do stop da operação que ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, para quem está comprado no curto prazo nesse ativo, tem a opção, a partir de segunda-feira, de trabalhar com stop em R$54,10. E para quem está de fora, que é o meu caso, de buscar alguma operação na ponta comprador, o ponto que mais me interessaria seria esse desenho aqui que eu vou fazer agora no gráfico, que é, vem, rompe tudo aqui, esses topos anteriores, até essa região aqui, vem e depois proporciona sinalização de alta para cima, pelo menos, dos R$56,70, que é a região que mais é testada aqui para trás. Região aqui dos R$56,70. Todo esse patamar aqui, se passar a funcionar como suporte, possibilidade de entrada. Mais uma forma, bate aqui, ameaça cair, fica, já furou esse aqui, já furou esse aqui. Aí fica aqui enrolada, entra as médias e depois gera um pivô de alta. Também outra alternativa de compra para a B3 em termos de operação de swing trade nessa ação. Então, enfim, cenário de indefinido no curto prazo, gráfico semanal dentro de uma tendência de baixa, mas nada tão relevante ainda para baixo, se sustentando em cima do suporte ali por volta do R$52,80, trazendo a possibilidade de ser um pouco mais arrojado em termos de uma compra, sabendo que está entre as médias e tem resistência forte pela frente, então tem um risco um pouco maior na operação. E o mensal, dentro de um processo de correção em duas etapas, que traz a chance de poder buscar a entrada um pouco mais adiante. Para quem está comprado, dá para manter a compra pensando em um prazo maior e colocando aqui, por exemplo, um stop aqui para baixo dessa região, dessa mínima aqui, para baixo dos R$49,94 e tornando mais interessante para quem está de fora entrar comprando ou para quem está dentro colocar mais ativos na carteira na hora que gerar alguma sinalização um pouco mais relevante subida aqui no mensal, fundo ascendente, ou pelo gráfico semanal se proporcionar um fechamento bom de uma semana para cima do R$58,05, nova máxima. Aí o stop ficaria aqui tentando pegar a continuidade do movimento de subida semanal, enfim, uma retomada de movimento de subida do mensal e assim sucessivamente. Essa seria, na minha leitura, as formas aí de possíveis entradas na ponta comparadora em cima de B3 e CA3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.